Galera, se liga, antes de começar esse vídeo, eu tenho uma mega dica especial pra dar pra vocês. Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem o site da Minecraft Up. Compre agora seu Minecraft super baratinho e use o cupom RASOR10 pra ganhar mais 10% de desconto, ok? E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Hoje, eu não tô sozinho. Quem tá aqui comigo é a coelha! E aí, pessoal, tudo bom? Dez anos depois, ela responde. É que eu tava bebendo água. Entendi, então. Mas, seguinte, galera, hoje estamos aqui no Roblox pra tentar sobreviver com apenas 5 coraçõezinhos. Ou seja, temos 5 vidas pra tentar passar essa mega torre do Roblox, que não vai ser na dica de nada fácil. E cadê a galera, coelha? Todo mundo sumiu? Pois é. O que tá acontecendo aqui? Eu acho que todo mundo tá desistindo. Tava muito difícil a torreta do Roblox. E aí, a galera desistiu. Falou, não, vou deixar pro raso mesmo e pra coelhita, porque toda hora eles estão ganhando, entendeu? Eu e a coelhita são os melhores desse game aqui, entendeu, pessoal? A gente é os melhores também e os mais humildes, como vocês podem ver. E é tipo assim, a gente tem que subir lá em cima. Quando subir lá em cima, a gente vai ganhar o quê? Vai ganhar um belo de um parabéns, um belo de uns fogos de artifício e a gente vai poder dançar também. Então, isso vai ser muito legal. Mas antes de continuar subindo aqui, amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita desse YouTube, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora comenta aqui embaixo qual é o próximo game de Roblox que vocês querem ver aqui no canal também, ok? Bora lá. Coelha, onde é que eu posso pisar por aqui? Perdi uma vida, não podia ter pisado ali. Nem as que são brilhantes não pode, nem as que são meio diferentes. Não, pera, a brilhante é a que pode, né? A que não pode é aquela rosona forte ali. Ué, então essa é a brilhante, ué. Ah, tá, entendi. A lisa que pode. Ah, mano, eu tô com três corações aqui no negócio. Acabei de começar aqui, eu tava indo tão bem no anterior. Tá acontecendo aqui. Agora é seu vídeo, agora é o que eu tô indo bem, entendeu? É sempre o contrário, né? É sempre assim. Impressionante. Acho que ela, a coelha que eu tava... Nossa, gente, é muito difícil esse. O quê? O de cima é escorregadio. O de cima é escorregadio? Tá, estou indo dando um toquinho. Ai, meu Deus, eu caí muito agora. Puts, pelo menos eu não perdi a vida. Três coraçõezinhos, você tem quantos ainda, coelha? Um, cinco. O quê? Cinco? Não, ainda. Ai, perdi um agora. Puts. Ai, calma, arrasou, calma, arrasou. Vamos lá, um de cada vezinha. Opa, pra cá. Só não pode pisar nas bem brilhosas, né? É. E nas... Nem as... Podrinhas. Ai, não. Vou chegar no amarelão agora. Nossa, que cagada. Meu Deus. Cheguei no nível amarelão. Como que eu posso ir lá? Hã? Cheguei no nível amarelão. Eita, esse trego aqui faz ele andar sozinho. Sim. Nossa, é muito difícil. Você passou isso já? Passei muito... Na cagada. Como que foi? É... No toquinho. Nossa. Nossa, eu quase fui... Nossa, dá pra andar tipo retão aqui. O último que tem que desviar, não é? Ou não? É, vai pelo cantinho. Ok. Vou pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho. Não! Tá de brincadeira comigo, é? Meu Deus, olha o tamanho desse treco doido. Ei, por que só falta dois minutos pra acabar? Ah, não. Cinco minutos. Porque ele é o seu tempo. Record. Não, eu acho que foi o de alguém. Ah, arraso. Dá pra... Dá pra mim ter vindo reto. Tá zoando comigo esse treco? Era só ter vindo direitinho. Agora eu tô na parte verde, Curita. Só que aqui... Ah, e aquele que tá dando tequinho, né? Também? É. Tequinho, tequinho. Pronto. Tô no verdão aqui. Agora eu cheguei no verdinho mais claro. Você tá em qual? Roxo. No roxo? Lá em cima. Eita, mas nem me esperou. Não, eu tô lá em cima de você só. Nem me esperou. Ai, acabei de cair, meida. Meida. Nem me esperar aí, hein, Curita. Nunca te pedi nada. Não, não podia, não. Qual é, manezinha? Você tá com quantas vidas ainda? Três. Nossa, você perdeu um monte aonde? Eu perdi uma nesse daí. No roxo? Aquela lá que... Não, ficava toda coisadinha. Perdi uma no roxo também. Acabei de perder outra. Puts. Vai com calma, vai com calma, ó. Ah, você tá aqui comigo agora? Sim. Vem com calma aqui, ó. Pelo cantinho, pelo cantinho. Pulando devagarinho. Ah, você foi pelo outro lado? Aí é mais fácil ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, ok. Uou. Tô conseguindo. Vamos chegar juntinhos. Não! Ah, mano. Como assim, véi? Nem gostei. Você viu isso, Curita? É, eu também fiz isso duas vezes. Fiz isso também algumas vezes, né? Aê, consegui. Espera que eu tô novinho aqui ainda. Eu tô novinho, azul. Ah, meu Deus. Eu sei agora aqui. Pula. Boa. Sabe qual é o problema? É que o boneco, de vez em quando, ele encosta o bracinho dele também. Olha lá! Mano, mentira. Vai pulando aqui, eu acho que é melhor. Eu tô com um coração. Um coração. Se eu cair agora, é mancada demais, porque eu nem tô encostando. Então, vamos lá. Vamos botar um desafiozinho aqui também. Que mané desafio o quê? Você tá com mais corações? Que mané desafio o quê? Tá ficando doida? Eu tenho amor à vida? Ai, não. Não, não. Quase perdi mais um coração. Se eu perder agora, eu vou ficar muito bravo. Eita, lasqueira. Se o rasorzinho perder... Não, velho. Como assim? Eu nem encostei. De novo. Eu vou ter que voltar lá embaixo. Ai, não. Perdi mais um coração. Se o rasorzinho... O que você tava falando aí? O rasorzinho vai ter que me dar? Não, você falou que se o rasorzinho perder... Então, você iria ter que me dar... Hã? Muitas coisas. Tipo? Ai, o rasorzinho tava com saudade. Voltou tudo também? Voltei. Então, se a coelhita perder... Opa, ela perdiu. Então, a coelhita, você vai ter que dar também muitos presentinhos, muitos abracinhos, muitos açaí. Não acho que não. Ei, olha o carinha que tá subindo ali. Ele tem uma tela de computador na cabeça. Ah, eu também tenho essa tela aí. Eu ganhei. Era no evento que tava tendo no Roblox. Mas que feio. Eu ainda falei pra você ganhar também. Que feio. Oxe, pra que eu vou querer isso? Ah, só pra até mesmo colecionar, viu? Eu também não vou usar uma tela de PC na cabeça, né? Ainda mais de um PC velhão que tem aquele ali. Tô na parte roda de novo, ó. Vamos lá. Agora eu tenho minha segunda chance. Se eu não conseguir agora, é o Kito. Eu juro que é o Kito. Porque, olha, cinco coraçõezinhos é muito pouco. Tentar sobreviver com isso aqui é impossível. Impossível. Sabe o que é impossível? Eu tô no rosinha. Hã? Eu tô no rosinha ainda. Também tô. Tô em cima de você, Coelita. Ah, tá. Você sabe o que é impossível? Não, não sei o que é impossível. Impossível é impossível. Cheguei no amarelão. Boa. Agora aqui eu já peguei o esquema. É só vir andando assim de boa. Ele vai achar que não vai dar pra passar, mas dá pra passar assim. Aí tem um monte de bobão que cai. Porque aquilo ali é uma baita de matrolagem, danada. Agora eu tô no verdinho. Verdinho é fácil. Só vir naquele tequinho pulando assim, pararatibum, e passei! Agora eu já tô no verdinho claro de novo, Coelita. Olha lá, ó. Coelita, Coelita. Oi. Cadê você? Tô chegando no verde. Tô chegando. Vai falar, não? Ah, tô chegando. Ó, o importante é que agora eu já tô com... Aliás, eu tô no verde já e eu ainda tô com cinco corações. Então isso já é muito bom pra mim. Da outra vez que eu tava aqui, eu tava com o quê? Com dois ou três, sei lá. Nem me lembro mais. Ó. Vou chegar. Tô chegando. Calma, Rosazinho. Vai dar tudo certo, Rosazinho. Calma. Boa. Cheguei no roxo. Agora aqui são elas. Porque aqui tava dando tudo errado. Não sei o que tá acontecendo. Eu não encosto o bracinho. E mesmo assim, estão de implicância comigo. Será que ali é o contrário? Será que é pra pisar na parte roxa mais forte? Não. Porque só pode ser isso, cara. Não, não é. Ok. Vou passar pulando então aqui, ó. Eu acho que é nessa parte que eu caio. Opa. Passei aqui. Nossa, eu vou... Eu tô chegando. Eu não acredito nisso. Depois de séculos. Sabe, Cocha? Eu acho que era o outro lado que tava... É ainda mais difícil. O outro lado que tava esquisito. O que que é mais difícil? Não, não é o próximo. O laranja é muito difícil. O laranja? Eu tô no azulão. Sim. Vamos ver. Calma. Uma vez de cada coisinha aqui. Pera, uma coisa de cada vez. Tô até me irritando o que eu tô falando. Uma coisa de cada vez. Uma vez de cada coisa. Rasure suas manias de inverter as coisinhas. Ai, não. Que susto. Nossa. Ó, eu tô no azulão. Ainda tenho todos os corações. E você? Tô com três corações. Nossa, mas você perdeu onde os coraçõezinhos? No rosto. Puts. Coelho, tá tudo no laranja. Oxe, isso aqui não é difícil, não, é? É. Por quê? Porque ele fica relando o bracinho. Ué, eu tô passando de boa eba. Ó, 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 ó. Tranquilaço. Passou? Eu já vou chegar? Mano, eu vou chegar no topo. Com cinco corações? É isso mesmo, produção? Ai, faltou 16 segundos. Vai, rolar. Eu tenho que... Não! Mano do céu! Eu não acredito! Eu morri ali no último... Você botou a pressão em mim? Daí eu, tipo, fui pular na escadinha? Ah, esse aqui foi roubado. Eu queria mais tempo. Eu ia conseguir, olha lá. Ah, não. Trolou. Aí, trollou demais. Mano, era só subir no branco com ele. Era só pegar meu troféuzinho, cara. Ah, eu não acredito nisso. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou, deixa o like porque é muito importante, ok? Compartilhe o canal para seus amigos porque a gente está rumo agora aos 300 mil amarelões inscritos no canal. Passem aqui na descrição também. Sigam eu e a Coelita nas redes sociais e nos nossos canais. Se inscreve lá no canalzinho dela também. Passem também na playlist de Roblox que está tendo muito vídeo legal aqui agora. Ano novo, Natal, teve um monte de vídeo legal também. Então passem aí porque está demais, está demais, ok? Mas, enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!